A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma audiência pública em Barão de Melgaço para discutir o projeto de lei 1363 de 2023 de autoria do governo do estado, denominado Transporte Zero. Ele proíbe a pesca, comercialização e o transporte de peixes durante cinco anos. O projeto permite apenas a modalidade pesca e solte, a captura de peixes para consumo no local e também de subsistência. A audiência foi requerida pelo deputado Wilson Santos. Então, do dia para a noite, 70, 80, 90, 100 anos de traduções na pesca pode ser interrompida, pode acabar. É uma tragédia anunciada em Barão de Melgaço. O município de Barão de Melgaço é banhado pelo rio Cuiabá. Aqui em todo o município, a maior parte da economia está baseada no turismo de pesca. Quantos e quantos governadores já passaram aí, não mexeram com essa classe? Porque para mim, essa classe não pede nada para ninguém. Porque nós sobrevivemos aqui no nosso cantinho aqui. Se está bom, nós estamos aqui. E se está ruim, nós estamos aqui do mesmo jeito. Nós sobrevivemos com tão pouco, com aquilo que Deus deu para nós. Agora, quando a gente vê um governador desse, que nunca fez nada por essa classe, aí ele vem, olha, ele já entrou com esse pedido uma vez, foi negado, agora ele persistiu, persistiu, querer tirar, porque tirar, tirar do pescador. E esse impacto que ele quer fazer, não vai se decorrer só na vida do ser humano pescador, não. Aqui nessa cidade ele vai impactar em tudo, quantas coisas. Minha vida é pescar, né? Desde que nasci, tenho 30 anos de carteira, e minha vida é pescar, e quando não é na época da pescaria, que é a época da Piracema, a gente dá outro jeito, correndo do outro lado, para trabalhar, para sobreviver, esperando o dinheiro que o governo paga, né? Até essa data a gente fica esperando. Na hora que passou a Piracema, a gente continua no rio pescando do mesmo jeito. Nós temos também uma cultura de comer um peixe com a nossa família, e essas pessoas retiram dos rios a subsistência dele, mas a subsistência não resume só o prato de comida, resume ao material da escola, da criança, resume ao uniforme da criança, o pagamento da energia, então assim, é uma opção de vida, é uma profissão de vida. Este especialista disse que a pesca profissional não atrapalha a vida natural dos peixes, mas a modalidade pesca e solte, que está prevista neste projeto de lei, é esta sim, modalidade que pode matar os peixes dos rios. A pesca e solte é o que mais mata peixe. Pintado, o cachara, por exemplo, quando ele pega uma presa, ele tem no final da boca uma calose óssea, que é formada por dentículos, chamado dentes faringianos, que ele aperta a cabeça do peixe e depois engole, e ele faz esse barulho. Então, nesse momento, ele perfura o esôfago, quando ele pega com o anzol na isca, porque o anzol é voltado para a cabeça da isca, viva, né? Ele rebenta as branquias, e no caso do dourado, ele, se perfurar o apérculo, 100% morre, porque sangra muito, e se for pacu, tipo pacu, pacupeva, um dos olhos é perfurado. Na próxima vez, o outro pode ser perfurado, e você inviabiliza totalmente a vida desses animais. No final dos trabalhos, o deputado Wilson Santos disse que os debates são importantes, com a participação de toda a sociedade. Vamos lutar até o último dia, até a última hora, até o último segundo, porque eu estou convencido de que é um crime exterminar com um grupo social, que é o grupo que está aí há mais de 300 anos, vivendo da pesca, sustentando honestamente seus filhos com a pesca. E eu não vejo dificuldade num estado tão grande como em Mato Grosso, com centenas de rios, de todas as modalidades de pesca, conviver de maneira harmoniosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto